Alô! E aí, PH? PH e Aninha? Aninha, Goiânia, Goiás, certo? Sim, senhor. Sim, senhor! E o PH de Minas, né? Falar pra vocês e pra galera como que funciona. Os dois vão jogar aquele duozinho no bot, galera. E vão estar se conhecendo, fazendo aquele flerte, né? Fazendo aquelas perguntas. E eu vou estar na cal mutado a qualquer momento, podendo desmutar. Pra poder fazer umas perguntas e apimentar mais o bate-papo, fechou? Então, já pode dar início aí que eu vou mutar. Masha! E aqui, Aninha, qual que é a tua idade mesmo? Tenho 20, eu vou sim. 20 também. Deixa eu ver. De onde que tu é aí, mais ou menos, a região? Eu sou de Goiânia, né? Ah, da capital? Sim, capital. Ah, que isso, pô, é facinho. Você tava... Tem carteira? Nem que eu aluguei um carro, eu tenho carteira, senhor. É isso! Ó, só eu que não tem. Vou mutar, continua aí. Então, chance temos, então. Esperança é a última que morre. Chance temos? Ele tá de smite, família, ele tá nervoso. E é que isso? Tem o pessoal falando de praia lá, nós dois aqui isolados, sem nenhuma praia, sem nenhuma tédia com praia. Você já foi na praia? Nossa, eu já fui, sou apaixonado em praia, mas queria morar, né? Eu também. Meu sonho, eu até conheci com os amigos meus esse dia, meu sonho é ir pro Rio, mano. Mano, você percebeu que o meu também, véi? Nossa, o povo carioca é diferenciado. Já deu certo, tá vendo? Eu ainda planejo ir lá um dia, mano. Uai, eu também planejo. Uai, vai junto, ó. Depois a gente marca, então, pô. Vai junto, ó. Eu também sou apaixonado com praia, só que eu já fui assim, eu fui no Espírito Santo e na Bahia, né? Agora no Rio é mais complicado, eu não tô fui lá, né? Galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês da medal.tv. Basicamente, galera, é só aplicar a TV pra você tá recortando, clipando as melhores jogadas, os momentos mais exóticos aí da sua gameplay, do LoLzinho ou do jogo que você preferir. Os pró-player usam, galera. Eu tô passando a usar agora também. E lá é bem simples, dá pra você editar colocando memes, colocando a música, fazendo do jeito que você quer e postando numa comunidade exclusiva aí da medal. e compartilhando com a galera. Tá aqui o aplicativo, você escolhe o seu nome de usuário e você configura aqui, galera, o seu gravador da forma que você quer gravar, clipando os jogos aqui que é o padrão. Você coloca os segundos que você quer fazer o clipe e você também tem, galera, o controle do seu armazenamento. Define com limite ou não aqui pra o aplicativo te ajudar a excluir os arquivos antigos quando o seu limite for ultrapassado e qual resolução você vai querer usar. Tem o modo batata, padrão, alta qualidade e o você é louco. Imagina a qualidade que não vai ficar os clips, galera. Você coloca aqui se você quer com o seu microfone ativado ou desativado durante a gravação. Configura o áudio também, né, galera? Você grave apenas o áudio do jogo ou do PC. E pronto. Você configura a sua tecla de atalho ali pra poder tá começando essa gravação. Bem simplesinho, galera. Galera, e futricando aqui no aplicativo medal.tv, eu descobri que tem um chat que dá pra iniciar conversa com algumas pessoas. Eu vi esse hippie band, quero olhar até o perfil dele, ó, aqui eu falaria com ele. 37 mil seguidores, 187 mil curtidas no total de 211 clipes. É gameplay de valorante. Olha só na cabeça, então toma. Bau, bau, bau. Ó, fez a musiquinha assim, ficou chave. E colocou que o vídeo completo tá no YouTube dele. Olha ele, galera, gênio da bola, já se divulgando, que aqui na Medal também é uma rede social pra você compartilhar com os amigos e conhecer pessoas. Link na descrição, não perca tempo e já baixa aí, galera, medal.tv. Eu faço faculdade em outra cidade, chamo São João Evangelista. E todas as três cidades são pequenas. Mas o bom de interior é que todo mundo conhece todo mundo, né? Mano, eu conheço isso mais. Começou bem, já. Mas você escolheu alguma coisa? Eu não escolhi nada. 20 TP. Então, é porque eu esqueci que era aquele modo rápido lá, entendeu? Só sai daí. Daí eu não troquei. Tá suave, paizão. Bom que você dá um list bom pro jungle aí. E esmai tacar tapa pra garantir, entendeu? Mas o jungle foi invadido. Vou dar list de coma. Aí é foda. Nossa, tanca pra gatinha, paizão. Mas vambora, desanima não, Aninha. Desanima não, Aninha. Filha da puta. Brasil! Deixa eu lutar. Ele matou todo mundo, pô. Brabo, mostra, paizão. Vai, PH. PH já tem duas kills, família. Tem que dar pressão aqui. Bora, PH. Bora, PH. Pô, eu tenho que base. Senão não tanca nada nessa lenda aí, não. Que que é isso, Galinho? Uma pergunta rapidinho, PH. Que é mais uma curiosidade minha. Por que que lá na sexualidade você colocou Monofiddles? Então, antes tava certo. Só que quando eu vi que tu ia ler, eu quis fazer uma gracinha, sabe? Mas eu realmente sou Monofiddles. Tenho um milhão de maestria. Mas o que que você quis dizer com essa sexualidade? Não, não. Não tem nada. Foi só graça, Camila. Inclusive, vou aproveitar e mandar um salve pro pessoal do Chicago, o grupo de amigos lá. Ah, rapazão. Quem manda salve pros amigos? O que, paizão? Os parceiros aí do grupo aí, pelo amor de Deus, galera. Foca no bagulho aí, PH. Mas é que tu tá curtindo o seu curso agora? Foca no bagulho, PH. Foca na Aninha, mano. Sim, eu tô curtindo. Eu sou atleta, né? Eu jogo futebol. Tô quase profissional já. Jogo futebol. Oh, brava. Eu sou muito alto, assim, sabe? Eu tenho um e 90. Caralho, alto. Eita, eita. Eu vou lhe dar mais certo. Vou de basquete. Basquete eu quero até tentar depois. Pergunta pro Bayern. Ó, bem tarde. Passa a passo de uma massagem gostosa pra relaxar pós-fute? Ah, Galinha. Não, pós-fute não. Na gata, não. Galera, vi que... Rapidinho, só interromper. Eu vi que vocês dois aí é do esporte, né, mano? Temos a Aninha do futebol. Naquela tensão, né? Aquela tensão pós-exercício. Que tipo de massagem você faria na Aninha, PH? Num pós-exercício? Tinha um pessoal que trabalhava lá. Nossa, eu me matei aqui, velho. É... E que todo mundo gostava que eu fizesse massagem assim no ombro, esse tipo de coisa. Mas, conforme a intimidade, dá pra fazer outros tipos de massagem que são bem mais relaxantes, né? No caso. Então, eu acho que até aprenderia a fazer mais pra um bado de caixa da hora, sabe? O que que ele quer dizer? Eu curto demais. Ainda mais a gente atleta, né? Que sofre pra caralho. Ela... Ela... Curti. Curti. Qual que vai ser o filme predileto? Tipo, top... Top 3. Top 3. Top 3? Deixa eu ver. É um top 3. Que humilho. Do Tarantino. É um clássico. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, OPH. O meu top 3 filme, primeiro, Lobo de All Street, Beleza Americana. Cara, Beleza Americana, boa. E esse eu também coloco no meu top 3. Esse é insano, cara. Esse eu já vi umas 5 vezes, né? Que eu era adolescente ali. E o C, você curte que filme, Aninha? Mas vai conversando aí, Aninha. Pô, eu sou bem exótica. Eu gosto mais daqueles romances que eu cheguei, tipo... After... Segura aí, segura aí. Mas eu assisto de tudo, tipo assim. Estou aberto a opiniões externas. E uma música. Deixa eu ver, eu gosto muito de Bossa Nova, sabe? De samba, Bossa Nova. Fala um sertanejo, paisão. Certeza que ela gosta de um sertanejo. Nossa, sério? Sério? Nossa, ela falou com a voz de bicho. Nossa, velho. Pô, mas a gente pode trazer, sei lá, Deboche pro Rio. Deboche é só automotiva. Ela é do DZAND, Aninha, pô. Não tinha dado. E ele é Bossa Nova, tá ligado? E ela é do DZAND. PHI, você, aonde que você levaria a Aninha pro primeiro date? Pro primeiro? Ô, eu tinha até pensado. O date perfeito seria o sonho de nós dois é ir lá pro Rio, né? Ia ser muito foda. Mas pro primeiro date, isso aí é foda, né? Primeiro date, bora pro Rio, gatinho. Foi o que eu pensei também, mas... Não daria muito certo. Mas, assim, eu acho que eu gosto muito de culinária, assim, sabe? Eu levaria pra um restaurante da Orinha... Boa. Com um ziquinho boa, um bagulho assim, sabe? Vamos apimentar a família, vamos apimentar, mano. Deve ser os amigos do grupo do PH, tá? Amigo balançando ele lá, sacudindo. A Aninha só mandando putz aí, tomando tudo, ó. Eita, dogão. Ajuda ela, dogão. Ajuda ela, dogão. Bora, PH. Aí, ó. Vamos, PH. O cara flechou em cima. Eu ia mandar uma cantada. Calma aí. Legal, legal, legal. Cadê, cadê? Você não é o áge? Mas ilumina o meu caminho. Puts. Gostei. Puts, que isso, Marquinhos. Ajuda. Ajuda. Marquinhos, ajuda nós, por favor. Me conta um fetiche seu. Birra! Eu gosto de menina baixinha, que é uma coisa que muita gente fala. Mas, assim, eu realmente prefiro, sabe? Eu gosto de cara alto. Porque dois baixinhos não dá certo. Ele é alto, ele tem um em 90. Qual o seu signo? É relevante a pergunta? Tá, eu sou escorpião. Eu sou peixe. Peixes. Peixes, escorpião, os dois é do mar, não é, galera? Combina, ó. Você gosta de carro? Eu também gosto. Aqui em Goiânia tem muito carro e bom, véi. Aqui em Goiânia, tipo, fala que é só o mato. E quanto a seu futuro? O que você planeja pra sua vida? Oh, shit, oh, shit. Estranho, né? Mas planejo estar bem sucedida, um relacionamento estável e vivendo bem, viajando. Passando um pouco mais pra frente nesse negócio aí, você pretende ter filho? Futuramente, você é uma... Ele fazendo a pergunta do que o amigo dele falou. Sim, pretendo, mas com relacionamento estável, né? Galera, vou chegar aqui então com perguntas do chat pra gente dar aquela foguetada. Isso aí, ó, pergunta pra ele, né? PH, o que te atrai mais em uma mulher? Eu não acho atraente uma mulher vulgar. O que me atrai uma mulher é quando é uma mulher mais boa, assim, mais tranquila, mais simples. Eu gosto de pessoa tímida, porque até eu sou um pouco tímido também, sabe? Então... Peraí, Galinha, deixei ele. O que eu sou não era esse? Você se considera um vampiro, PH? Dá ideia. Tipo, você morde, você dá uma cheirada, você dá até aquela respiração mais profunda. Cara, é dependido da intimidade, é claro. Eu acho que tem que ter, sabe? E pra você, Ania? É um cara respeitável, carinhoso. Por que tu valoriza em mim? Tipo, assim... Você sabe que eu sou atleta, né? Você sabe que vai ter muito homem em volta, observando. Eu não sou muito possessivo, não. Se você me transmitir confiança, sabe? Eu não vou ser o tipo de pessoa possessiva, não. Porque... Ela é brandinha da família. Na base da confiança, né? A gente ainda ganhou isso, velho. Acabou o jogo, galera, que merda. Mas aqui, ó, vou lançar a truque. Imagina nós dois, um carrinho indo num rolê automotivo desse aí, tá? Você imagina como é que é um automotivo? Os daí não é aquele bagulho que tem muito carro com som gigante, esse tipo de coisa? Sim, carro com som. Saveiro com som. Mas, ó, é carro com som e os caras ficam cheirando as latas de Red Bull. Não sei por que os caras ficam cheirando esse negócio aí. Não, mas isso aí depende do rolê também, né? Da pessoa. Ô, peço desculpa ao pessoal do chat aí pela mensagem da criminosa. Para, PH, ninguém não vai, não vai, não vai, não vai. Para, PH, ninguém tá ali aí pra gameplay, não, mano. Relaxa. Tá bom, tá bom. Nós tá aí pelo bate-papo e tá legal, mano. Tá legal, o chat não para, filho. O bagulho tá da hora. Fica em paz, PH. O que importa é que você é esmeralda e nada mais importa. Aí, tá vendo? A gente vai marcar de jogar mais. Então, a gente é quase meio esmeralda porque tu é Platinum 1 e eu sou esmeralda 4. A gente tá juntinho, pô. Sim, você me ajuda a subir e a gente joga junto. Não, vamos subir, então, até o final da temporada? Bora, bora. Então, eu ia perguntar, mas só pra perguntar, né? Então, vai ter solicitação de amizade nesse duo e vai acontecer algo mais pra frente? Quem sabe uns outros duo aí, um outro bate-papo? Como que tá o esquema? Por mim, é claro. Vai, lógico. Preparação do próximo participante, mano. Sabe o que ele fez? Você não vai acreditar, mano. Por favor, fale. O cara passou perfume pra entrar na calma. Perfume pra participar? Passou perfume, Pit. Ele tá disposto, ele tá no tesão, ele tá chinho. Parece que eu passei também, mano. Um desodorantinho, então. Antes de puxar os pombinhos, véi, cês segura só pra eu dar uma mijada que eu tô muito apertado, senão isso vai me atrapalhar. Mija pensando em mim? Tá. Tchau.